E o tema de hoje é o de Buk, como vivem, o que comem, como se reproduzem, tudo isso pra você no vídeo de hoje. Salvações, meu nome é Guto e você está no canal Telemamedic, seu canal de magia e o cultismo no YouTube. Sejam todos bem-vindos, peço a quem ainda não é inscrito que se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe o conteúdo com quem você gosta. E nos ajude a engajar esse projeto cada vez mais. E dentro da tradição judaico-cabalística, via-se em casos de possessão, casos de obsessão de espíritos desencarnados a espíritos encarnados. Podiam ser espíritos obsessores, espíritos ombeteiros, até mesmo forças demoníacas. Espíritos de vingança que atormentavam o hospedeiro e só saíam após atingir o seu objetivo ou através de um exorcismo. Onde o espírito ou demônio era trancafiado, selado num objeto ou nas famigeradas caixas de Buk, que queremos também abordar no vídeo de hoje. De Buk, que na raiz da tradução da palavra hebraica significa aderir, agarrar. Forma com que o espírito obsessor se fixava no hospedeiro, atormentando, até mesmo incorporando no hospedeiro, de modo a lhe causar dano, ou até mesmo zombar, brincar ou até destruir. O de Buk faz parte do folclore judaico-cabalístico há vários séculos, mas a primeira menção escrita data do século XVI, uma peça de teatro onde retratava o tormento, a possessão de uma noiva na véspera do seu casamento. O espírito masculino aderia a ela através de sua vagina, destruindo o casamento, ou seja, por vingança, ou seja, por prazer. E dentro da tradição cabalística havia também a possessão positiva, que chamamos de Ibur, que na realidade é a mediunidade propriamente dita, onde o espírito, uma alma justa, se manifesta num ser encarnado, onde há o consentimento do encarnado nessa possessão. E uma mensagem é transmitida através desse médium, desse encarnado. E a manifestação negativa era o de Buk, o espírito atormentador, o espírito negativo, vingativo, zombeteira. Espíritos que ao desencarnar se dispendiam do ciclo de reencarnação, que na cabala chamamos de Gilgo, Roda, ou ciclo, ciclo reencarnatório. Esse espírito vagava pelo plano astral em busca de vingança, ou na busca de satisfação dos seus prazeres, sejam vícios, ou até mesmo era brincadeira para assustar. E na tradição cabalística, o rabino ou cabalista, ele realizava exorcismos dentro da instrução da Torá, do Talmud, desafixava esse espírito obsessor, esse incídio, através da oração constante, através dos rituais do exorcismo, e fixava esse espírito num objeto, numa caixa, num vaso, num armário de vinhos. Sim, na cultura judaica havia o costume de se carregar um armário de vinhos. Servia tanto para sacramentos, vários sacramentos envolvendo vinho dentro da tradição judaica, uma maneira prática e portátil de se levar esse vinho a qualquer lugar, e realizar esses rituais em qualquer lugar. O rabino fixava essa alma perturbada dentro dessa caixa de vinhos. E ficou famosa ao ser chamada de Caixa de Book, ou Rusfate de Book, Caixa de Vinho Assombrada. Serviu até de inspiração para o filme chamado A Possessão, de Sam Raimi, de 2012, protagonizado por Jeffrey Dean Morgan. Contava a história de uma menina que comprou a caixa amaldiçoada, a caixa assombrada, num bazar de garagem, e foi baseada numa história real. A história começou em 2001, quando Kevin Menes, dono de uma loja de antiguidades, comprou uma caixa de vinho judaica, num bazar de garagem. A caixa pertencia à esposa do Sr. Ravela, família sobrevivente do Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, na Polônia. Kevin adquiriu a caixa, chegou em casa e pensou, vou abrir, vou abrir a caixa. E lá encontrou, ele encontrou duas mechas de cabelo, uma mecha de cabelo loiro, uma mecha de cabelo preta. Encontrou duas moedas de cinco centavos. Encontrou um candelabro, chamado menorá, na tradição judaica. No caso, um mini candelabro, pequeno, que coubesse ali na caixa de vinho. Uma taça dourada de vinho e uma pedra de granito, gravado com a palavra shalom, paz, em hebraico. E quando Kevin abriu essa caixa, coisas extremas começaram a acontecer. A funcionária dele já pediu demissão, porque começou a ouvir vozes, objetos caindo, luz apagando, lâmpada queimando, luzes piscando dentro da loja. Com forte odor de carne podre e muito mal-estar físico, tanto em Kevin como nos funcionários da loja. Então Kevin teve a brilhante ideia de dar a caixa pra mãe dele. Que duas semanas após receber a caixa de presente, teve um derrame. Kevin pegou a caixa de volta e resolveu anunciar no eBay, antiga plataforma de venda e leilão de internet. E não bastasse o marketing de algo assombrado, ele colocou realmente que a caixa era assombrada. E uma advertência ao comprador, ao aventureiro que comprasse a caixa pelo leilão. E a caixa foi vendida várias vezes, com várias menções de coisas estranhas acontecendo em relação à posse dessa caixa. Kevin então resolveu fazer um estudo sobre a origem dessa caixa, de onde ela veio, como que ela chegou nas mãos do Sr. Ravela. Kevin descobriu que a família Ravela veio da Polônia, na Segunda Guerra Mundial, fugido dos campos de concentração, da perseguição nazista na Polônia. E o grupo de mulheres teve a brilhante ideia de fazer um ritual de invocação a um espírito, em busca de alívio do seu sofrimento, formações privilegiadas do astral, formas de fugir da perseguição nazista. Invocaram o espírito pela taba de Ouidja, famigerada taba de Ouidja, sempre a ela. E é claro que, como toda a invocação feita por pessoas inexperientes, deu errado. O espírito escapou e aderiu, agarrou a uma das meninas. Que mais tarde foram descobrir que era a avó da falecida Sra. Ravela. Ela começou a falar línguas estranhas, agir de maneira agressiva, força sobre-humana. Chamaram o Rabino para fazer o exorcismo e ele, através de um ritual de exorcismo, conseguiu aderir. Na verdade, três rituais de exorcismo, ele conseguiu aderir o espírito dentro de uma caixa de vinho. Ele aderiu esse dibuque, ele selou esse dibuque dentro da caixa de vinho. A caixa devia ser mantida em posse do hospedeiro, de modo que ele não permitisse que ela jamais fosse aberta. Então, a avó da Sra. Ravina passou para ela essa caixa com advertência. Nunca abre essa caixa. E a avó da Sra. Ravina passou essa caixa de herança para ela, com a missão de jamais abrir a caixa. Obviamente, a Sra. Ravina morreu e não passou essa instrução para mais ninguém. O marido dela vendeu e o Kevin, calto, inocente, curioso, abriu a caixa. E o Kevin chamou o exorcista? Não. Ele vendeu a caixa e passou para outro incauto, que nem ele. A história chega a ser engraçada, tem bastante detalhe. Folclórico, cabalístico, até mesmo lendas urbanas. Eu vejo um fundo de metáfora nessa história. Quem já passou por doenças como depressão, sabe que não é uma coisa fácil de se vencer. Não é só com remédio, não é só com terapia. É necessário um fortalecimento da mente enorme, para que você evite o máximo possível gatilhos para que essa doença não volte, não retome. Ou seja, uma força tremenda para manter esse insidioso, esse jibuk, esse espírito negativo, de profunda tristeza dentro de uma caixa, que você vai ter que cuidar para que ela jamais seja aberta, por nenhum tipo de gatilho. E você consiga manter esse demônio da depressão afastada. Eu espero que vocês tenham gostado. Comente sua opinião sobre essa história. Deem sugestões para próximos vídeos. Vou deixar aquele salve esperto para a gente responder. Grande abraço e até a semana que vem. E aí